Substitua o jantar, beba um copo desta bebida seca a barriga e emagreça e diminua o estômago alto. Receita para emagrecer rápido, receita fácil e econômica que vamos ensinar hoje. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se agora, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super dica. O desejo de muitas pessoas é fazer as pazes com a balança e estar sempre no peso ideal, não é mesmo? Esta receita que vamos ensinar hoje é deliciosa e vai te ajudar a perder peso de forma natural. Você pode substituir o almoço ou o jantar, mas de preferência troque o jantar por essa bebida emagrecedora que possui poucas calorias e vai te auxiliar a queimar as gorduras da barriga. Ela é termogênica e acelera o metabolismo. É uma ótima opção, prática e econômica, porque exige ingredientes que estão disponíveis para todos. Essa combinação tem um efeito poderoso para o seu organismo. Antes, me diz nos comentários se você gosta de vitaminas e quantos quilos você pretende emagrecer. E aproveita e conta pra gente nos comentários de que cidade você nos assiste. E já compartilha com seus amigos esse vídeo pelo WhatsApp. A receita de hoje não tem contra-indicações e é deliciosa. Para este shake, você vai precisar de 200 mililitros de leite, pode ser o desnatado ou o de soja. Você vai precisar também de congelar uma banana. Depois de congelada, você deve picar a banana e colocá-la no liquidificador. Logo após, coloque meia maçã picada, sem casca e sem sementes. Uma colher de aveias em flocos, uma colher de chia e meia colher de canela em pó. Você também pode colocar mel, mas é opcional. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem, até ficar uma mistura homogênea. Se você substituir pelo jantar, não vai precisar comer mais nada à noite. Olha como ela fica. Além de ser saciante, essa receita vai favorecer a eliminação de toxinas. Esse shake possui poucas calorias e combate a inflamação abdominal, ao mesmo tempo que ajuda a perder peso. Mas lembre-se de beber muita água. Todos os dias, consuma pelo menos 2 litros de água. Tenha em mente que não se trata de uma bebida milagrosa ou algo do gênero. O poder desse shake para ajudar a emagrecer dependerá muito do estilo de vida adotado por você para alcançar o objetivo de perda de peso saudável. Deixe um coração nos comentários e conta para a gente de qual cidade você está nos assistindo. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você.